Em Estância Velha, no Vale dos Sinos, uma produtora rural encontrou o mercado transformando o leite das vacas Jersey em queijos e derivados. A clientela dentro e fora da propriedade só cresce. Com isso, os turistas passaram a visitar o município e outras quatro propriedades rurais se uniram, formando a Rota Rural de Estância Velha. Rafaela deixou a profissão de enfermeira para se dedicar à produção de leite há 20 anos. Ela viu na elaboração de queijos um modo de se manter e gerar renda para a família. A regularização da agroindústria, com o apoio da Emater, fez com que as vendas aumentassem. Para nós foi de extrema importância regularizar a agroindústria porque possibilitou um novo mercado de vendas. Entre eles, merenda escolar, feiras, referente e devido a nós estarmos legalizados. E hoje, vocês também tiveram uma diferença na pandemia. O que foi que vocês fizeram? Na pandemia, todos nós inovamos. E foi de extrema importância essa renovação e inovação para poder possibilitar que continuássemos com a agroindústria aberta. E tivemos que optar pela entrega a domicílio. E os clientes passaram a pedir para conhecer as sabores do rancho e a Rafaela começou a abrir a propriedade para o turismo rural. Devido à normalização da pandemia, muitos dos nossos clientes voltaram ao trabalho. Então, com isso, tivemos dificuldade de continuar com as entregas a domicílios. Aí retornamos à merenda escolar, às nossas feiras que nós já fazíamos. E tivemos a ideia de abrir a propriedade, né? Seria um turismo rural, onde eles conhecem um pouco da nossa rotina e tem a possibilidade de adquirir nossos produtos. E desde julho de 2021, Estre e outras propriedades passaram a receber visitantes com apoio da Prefeitura, formando a Rota Rural Distância Velha. Desde sempre, a EMATER faz o trabalho de assistência técnica aos produtores locais aqui do município. E com o passar do tempo, a EMATER entrou para o Conselho do Turismo, como teve essa oportunidade de fazer parte, e então criamos a Rota Rural do município, né? Distância Velha, onde o Poder Público Municipal, juntamente com a EMATER e parceiros, oportunizou aos produtores capacitações para eles abrirem a propriedade para atender o público, né? Os agricultores, as famílias, as empresas que têm nesse circuito, né? Eles já estão sob a nossa orientação, né? Sob o olhar da administração de como nós queremos fazer esse elevancamento, esse crescimento, né? Dessa rota para transformar, então, um roteiro turístico de visitação, né? O município tem esse olhar, tem olhado com bastante atenção aqui para o turismo, a gente enxerga como uma oportunidade também de desenvolvimento, de receita para a própria cidade. Bom, a gente ainda esse ano conseguiu, junto com o Governo do Estado, um convênio para asfaltar a Rua 13 de Maio, que ali foi feita uma rota de turismo rural e já tem propriedades que estão abrindo e desenvolvendo atividades que antes não tinham. Bom, a gente vem nesse primeiro ano com 3 quilômetros de asfalto, agora ainda em dezembro a gente vai estar lançando mais 800 metros de asfalto também em direção ao município de Lindolfo Collor, que sobe ali o Morro Agudo, como é conhecido. E também vem a sinalização, né? Durante o ano que vem a gente vai sinalizar para o turista vir e se conhecer, se localizar facilmente. E ainda para 2023 também a gente vai estar distribuindo mudas de flores e árvores e plantas que identifiquem toda aquela rota de turismo. Então a Prefeitura vai adquirir essas mudas, essas flores e vai estar fazendo plantio junto com a comunidade local. Além de dar algumas instruções de como receber bem o turista, o visitante, o que construiu, o que não pode construir, quantos metros da rua, tudo isso para deixar o caminho, a nossa rota de turismo rural mais aconchegante e pronta para receber cada visitante que vem até a Estância Velha. Dentre as propriedades que fazem parte do roteiro está o viveiro de mudas Schneider, que recebe inclusive escolas. E como é que o senhor se sente aqui na propriedade de ver as crianças vindo aqui ter aula de educação ambiental e circulando na propriedade? É muito gratificante. Dá gosto de ver, né? Dá gosto de ver, né? Ensinar alguma coisa para eles, porque inclusive o pessoal do CEMAP tinha essa ideia de fazer esse trabalho no colégio, né? E inclusive eu sugeri eles trazerem eles aqui para a gente semear também, né? Desde a partir de semear as mudas, replantar as mudas no saquinho e depois plantar na floresta. Eles já são os teus pequenos turistas? São os pequenos turistas e eles vão divulgando, né? Também ajuda a divulgar bastante, né? Como é que o senhor vê, assim, a movimentação aqui do município para o turismo rural e vocês juntos nesse movimento? Olha, bastante, está crescendo bastante essa atividade, né? Porque a gente fala muito em turismo rural e coisa, então já está começando, é que nem esse trabalho dos colégios, já também de idosos, já teve também, já tem excursões também, que a prefeitura participa bastante, né? Eles iniciativam bastante, né? E se vê que está crescendo, né? E os morangos maravilhosos da família Moutor são outro atrativo. Tem gente que vem de Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bão, então já estão vindo turistas, estão gostando da mata nativa, estão achando o ar melhor aqui. Tudo são coisas que a gente agradece que eles estão recompensando nós aí. E aí eles vêm, passam um tempo aqui com vocês, colhem morangos? Come morango, conversa, quer saber por que a gente foi para o lado do morango, tudo isso a gente tem que explicar, dar explicação como é que funciona. E para quem quiser aproveitar para tomar um bom vinho ou suco de uva, a Rota também tem um espaço para isso. Nossas expectativas são trazer cada vez mais público aqui para o nosso estabelecimento. E atrair um público que tanto ainda não conhece muito sobre vinhos e gostaria de aprender, e a pessoa também que já tem conhecimento de vinhos, que é talvez viajada, ou nós temos muitos clientes também que são sommeliers, que são enólogos. Então, essas pessoas também aqui encontram um local tranquilo para poder degustar os vinhos. Nossos vinhos, às vezes, elas não tinham provado ainda. Vêm aqui, tem novidades, tem momentos com seus amigos, com a sua família, para aproveitar, assim, sem compromisso. A Rota também conta com visitação a uma linda propriedade onde são produzidas e beneficiadas nozes. Hoje há uma necessidade muito grande no mercado brasileiro, porque as nozes eram importadas dos Estados Unidos e do Canadá. A produção nacional, ela não atende toda a demanda. E cada vez mais tem produtores de nozes, porque o próprio pessoal, o produtor, o instituto da Nossos Pecã, a Emater também, muitas vezes, muitas frentes, tem desenvolvido o negócio da Pecã, e pensando em produção para o país e para a exportação também. Então, é um negócio que está crescendo paulatinamente a cada ano que passa. E o produto de vocês, vocês também beneficiam? Onde vocês vendem? Qual é o mercado? Sim. Nós hoje temos uma máquina que permite uma quebra de 15 quilos por hora, e aí nós mesmos beneficiamos as nozes. Ou seja, o sítio da renovação comercializa as nozes em natura para a empresa Fonte de Sabor, que é a MEI, que nós temos registrada aqui no município. E essa empresa, então, beneficia e comercializa. Comercializa como? Através de Instagram, através de WhatsApp, de indicação, muitas vezes. Nós não temos loja física. E o sítio cada vez mais sendo aberto também, mediante reserva, para visitação e para compra de produtos nos fins de semana. Andrei, como é que vocês incorporam as nozes no cardápio que vocês oferecem? Nós produzimos as nozes. Uma das opções nossas na produção foi ser muito saudável. As nozes são saudáveis no aperitivo, no café da manhã, na janta, no almoço, em todos os pratos. As nozes são saudáveis.